Em mais uma tentativa de aprovar o projeto de lei que flexibiliza a meta fiscal do governo, o Congresso se reuniu na noite desta terça. Acompanhando a sessão, manifestantes oposicionistas que ocupavam a galeria do plenário gritavam e protestavam até que o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, ordenou que a segurança da casa retirasse o público do local. Parlamentares de partidos da oposição subiram até a galeria e tentaram negociar, mas acabaram no meio da confusão. A polícia do Senado, para cumprir a ordem do presidente, aplicaram o choque elétrico em uma pessoa, um funcionário bateu em uma senhora de mais de 70 anos de idade, é algo inadmissível. O governo não está acostumado a ter contraponto aqui, principalmente nas galerias, e eu acho que isso incomodou.